Olá pessoal, meu nome é Daniel, sou fisioterapeuta formado há quase 15 anos, sou o marido da Thais Nogueira, pedindo licença aqui no canal dela para trazer uma série de alongamentos que podem ser feitos em pessoas que estão com dor incômoda na cervical, na região torácica e na região lombar. Lembrando sempre que se você tem alguma patologia constatada, ou se você ainda não chegou a estudar esse diagnóstico, você tem que procurar um médico para pedir, se o médico vai solicitar exames, vai fazer testes, vai te caminhar para a fisioterapia. O Google, o Google e o Google tem diversos exercícios legais, diversos alongamentos bem interessantes, só que eles não podem ser feitos por qualquer tipo de pessoa. Tem gente que pode estar no estágio avançado de uma patologia, que se fizer da maneira errada, pode dar uma consequência muito ruim. Então, eu sempre converso com os meus alunos, com os meus pacientes, que antes da dor veio um incômodo. Se você começou a fazer o ordenamento e sentiu um incômodo, opa, será que eu posso ser de ânimo? Será que eu melhor vou parar? Aí vai para a paciência de cada um. Se você fez de novo, o incômodo aumentou, você suspende, você falou, Eu vou aprender esse exercício, esse é o nome de vão dar para mim. Ah, fez o primeiro movimento, já foi eu, não era bem para começar a fazer. Essa é a verdade. Então, a gente tem que conhecer o limite do nosso corpo. A gente tem que ter uma consciência corporal para ter uma noção se a gente está fazendo um ângulo correto, uma construção correta, se estão fazendo de acordo com o modelo do vídeo. Então, é sempre muito importante você analisar e pensar, opa, será que dá para eu fazer ou não? Ok? Então, tem uma série de exercícios aí, bem legais, são alongamentos. Mas, avalie bem, faça uma autocrítica antes de deitar no chão, deitar na cama para repetir esses alongamentos. Pessoal, para começar, sempre é importante a gente alongar a cervical. Puxa a cabeça lateralmente, solta o ombro do lado do rosto. Fica como assim, com 10 segundos, troca de lado. Pode fazer uma leve mutação na cabeça, vai sempre soltando o ombro. Puxa a cabeça lateralmente, vai sempre soltando o ombro. Pode fazer duas a três vezes para cada lado. Descente o chão, vai sempre soltando o ombro do rosto. Puxa o trapézio. Puxa a cabeça lateralmente, vai sempre soltando o ombro do lado. Puxa a cabeça lateralmente, vai sempre soltando o ombro do lado. Puxa a cabeça lateralmente, vai sempre soltando o ombro do lado. Agora, deixa, encaixa o ombro. Quando ela vai encaixada, você vai, com a nuca pedra tatana, você vai apertar o queixo no pescoço, olha, pois a gente está alongando a cervical, isso ajuda muito a liberar as sensões do dia a dia, aquele peso na coluna, na cabeça, fica uns 5 a 10 segundos, aí volta. Bem tendo aí uma psicose, pode sentir muita dificuldade de fazer esse movimento, você pode colocar uma leve toalhinha na nuca para conseguir fazer um vento com um pouco mais de conforto. Então, agora a gente vai com 12 quilos do pescoço, esse movimento você pode fazer umas 10 vezes, por uns 10 segundos, você vai colocar o movimento sempre, não pare de respirar. Pode parecer engraçado falar isso, que muitas pessoas moram do alongamento e conscientemente a gente prende a respiração. Então, o alongamento para o músculo, que pode ser algo muito legal de se fazer, vai ficar muito pior se você fizer prendendo um ano, atacando o músculo do alongamento. Então, com as 10 repetições, por uns 10 segundos, próximo movimento você leva com as mãos, olha, elas são paradas aqui, mas você pode fazer um grau de alongamento para baixo, olha. A mesma coisa, mantém os 10 segundos, deixa a cabeça apoiada, plano neutro. Se tem essa curvatura muito acentuada, pode colocar uma toalhinha na nuca para acabar a posição neutra. Baixa. Baixa. Toma 10 repetições, por uns 10 segundos. O outro movimento, agora a gente já vai para o meu barco, esse movimento ele ajuda muito a relação ao conforto que a gente pode sentir ao longo do dia a dia. Toma, abraça duas pernas, aí você vai manter uma perna abraçada e você vai soltar. Solta os pés também. Puxa bem em direção à barriga. Também fica sempre uns 10 segundos, deixa o corpo sentir o alongamento. da hora de trocar, traz a perna, abraça, aí você abaixa a outra e puxa bem em direção ao dedo. Solamente, traz a perna, abraça e solta os pés. Deixa o corpo sentir o alongamento. Fazer mais uma vez a outra perna, mas em casa você pode fazer, você repete 10 repetições para a cama lavada. Agora, pessoal, a gente vai soltar uma bola, se você tiver uma bola, usa uma almofada, um travesseiro, ou até mesmo uma toalha, você vai colocar entre os joelhos, você vai pressionar essa bola. Coluna apoiada, coluna apoiada, se vai arrebentando o quadril, como você puder. Observe, você vai sentir dor, incomodo, desconforto. Sempre pressionando a bola, óbvio que faça as pernas e vai abaixar. Novamente, puxa o ar, solta o ar, levantando, pressiona a bola. Baixa, pode fazer 10 repetições também. Quando você levantar, você pode ficar sempre de 5 a 10 segundos. Agora, a gente vai fazer um alongamento para uma torção, uma região torácica na nossa coluna. Vai topar as pernas lateral quente, vai expor, deixar as mãos coronadas. Trabalho, óbvio, óbvio, fazer esse movimento lateral. Vem, vem trazendo, óbvio. Observe para o joelho ficar sem acompanhado em cima do outro. Em cima do outro lado. No final do superior, acompanha a mão. Vem, vai. Vem. Traseada. Depois de fazer para o outro lado. Abra os coelhos Passar uma mão abaixo do outro braço Para a volta A longa meta de ovo com o braço Fazer cinco pês para cada lado Agora com a bolinha Agora com a bolinha Agora com a bolinha Agora com a bolinha Pessoal Para a bolinha Para a bolinha Então para fechar o vídeo Se você ainda não se inscreva no canal Se inscreva Não esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Deixe o joinha Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esse vídeo No Whatsapp No Facebook No Twitter E fazendo isso Você estará ajudando o canal A crescer ainda mais Então Um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau